Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na caiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns bagra e pra nós almoçar Depois arranco umas bandioca e jogo na água pra elas estragar Pra ser bar peixe graúdo eu faço de tudo pra não trabalhar